O som da chuva Derramando bênção Posso sentir Sobre os filhos de Escrião Sobre o tomo de Jerusalém Sobre aqueles que é tão Dependendo de Deus Sobre os filhos de Escrião Vai chover Como diz Jerusalém Sobre aqueles que é tão Dependendo de Deus Faço ver, Senhor E derramar sobre nós Águas que limpa Águas que jorram Águas que curam Infermidade Águas que regam E que transportam Todo o meu ser Vai chover, Senhor E derramar sobre nós Águas que limpa Águas que jorram Águas que curam Infermidade Águas que regam E que transportam Todo o meu ser O som da chuva O som da chuva Sobre a terra Seca Posso ouvir O som da chuva Vem derramando Vem derramando bênção Posso sentir Sobre os filhos de Escrião Sobre o povo de Jerusalém Sobre aqueles que estão Cedendo de Deus Sobre os filhos de Escrião Sobre o povo de Jerusalém Sobre aqueles que estão Cedendo de Deus O som da chuva Vem derramar sobre nós Águas que limpa Águas que jorram Águas que curam Infermidade Águas que regam E que transportam E que transportam Todo o meu ser Vai chover Senhor E derramar Sobre nós Águas que limpa Águas que jorram Águas que curam Infermidade Águas que regam E que transportam Todo o meu ser